Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Tava com saudade de gravar aqui no meu quarto, tava só gravando o vlog, faz tempo que eu não gravo vídeo e hoje eu vim gravar o vídeo de comprinhas. As minhas comprinhas que eu fiz em Vegas. E aí eu comprei mais do que eu esperava e menos do que eu queria. Eu tinha levado um dinheiro pra fazer uns passeios que acabaram não acontecendo e outro que a gente teve que pagar no cartão de crédito, então sobrou dinheiro e eu resolvi gastar, né, porque sou uma pessoa um pouco consumidora demais. Mas eu acho que o vídeo vai ser rápido porque eu não vou falar muito sobre os produtos, eu só vou mostrar eles pra... Eu só vou mostrar eles pra vocês. Eu até pensei em dividir o vídeo, mas eu acho que eu vou fazer tudo aqui, mas eu vou começar mostrando as minhas maquiagens. Eu comprei três bases, essas três aqui, essa aqui da Rimmel, que é uma base baratinha de farmácia, essa aqui da L'Oreal, que é a mais cara das três, mas também é de farmácia, e é da Maybelline, que não tem no Brasil, não sei porquê. Essa linha Fit Me aqui, que é bem famosa. Das três, eu tô gostando mais dessa daqui. Eu não consegui experimentar direito lá na viagem pra comprar mais, porque eu queria comprar mais de... da que eu mais gostasse. Só que a pele lá fica totalmente diferente, porque ela é bem seco, então eu não tinha oleosidade na pele, fora que tava uma temperatura bem mais fria do que aqui. Então eu não pude saber se realmente as coisas iam ficar como elas ficam aqui no Brasil. Então eu só comprei e só vou poder experimentar aqui. Eu já experimentei quase tudo, então eu posso falar já um pouco melhor pra vocês, mas eu... o que vocês quiserem saber, eu faço resenha separada pra não ficar um vídeo muito grande. Corretivo eu ia comprar o Pro Longwear da MAC, mas eu resolvi comprar de marcas diferentes, e eu comprei esse aqui da Make Up For Ever, que é lançamento, e esse aqui da Nars, que é o que todo mundo fala e conhece. E eu gostei muito dos dois, eu acho que eu gostei mais desse aqui, que é o da Make Up For Ever, eu não tenho certeza, mas eu acho que esse aqui é ainda melhor. Em Vegas tem loja da Kiko, então a gente foi lá e eu comprei essas duas sombras em lápis, que são excelentes, e mais essa sombra aqui, que é unitária, que também é maravilhosa. Eu vou fazer meio bagunçado, mas tomara que dê certo. Em vez de fazer de loja, eu vou fazer sobre os produtos. Então eu comprei esse delineador aqui em gel, que é da L'Oreal, e ele é maravilhoso. Gostei, tô gostando mais dele do que o do Fluidline da MAC, e ele vinha com esse pincelzinho aqui que eu nem usei ainda. Comprei essa caneta delineador aqui da Stila, que é simplesmente a melhor coisa do mundo. Hoje eu tô com o delineador da L'Oreal. E comprei essa máscara de Siri aqui da L'Oreal, que é a Mangá, a Miss Mangá, mas é a Rock, uma versão nova. E esse aqui é a prova d'água, eu precisava de uma máscara prova d'água. Eu não me apaixonei ainda, mas ela tá nova, então não dá pra saber muito. O único produto de lábio que eu comprei foi esse aqui, que é um lip balm, um hidratante labial. Esse aqui da Blistex, que eu já tinha ouvido falar que é uma das melhores marcas pra quem precisa restaurar mesmo a pele dos lábios. Esse aqui é com protetor solar. E eu gostei muito. Acho que é o melhor que eu já usei. De pincel, eu comprei esse aqui da Elf, que é um pincel de contorno. Eu gostei dele, mas eu acho que ele é melhor pra produto em creme e eu usei ele com produto em pó. E comprei esse aqui da MAC. Esse pincel da MAC aqui, ele é simplesmente fantástico, gente. Acho que é o pincel que mais vale investir, porque ele parece que tu faz delineado sozinho. Ele é muito, muito bom, assim. A minha irmã já tinha e eu tinha usado dela algumas vezes e eu precisava comprar ele pra mim. Então eu comprei agora na viagem e já usei. Eu usei ele hoje pra fazer esse delineado e não tem como errar usando esse delineador aqui. De sombra, eu comprei essa paletinha aqui, que é a Chocolate Bar, da Too Faced. Essa não tava na minha lista de compras, ela tava na da minha irmã e aí eu não resisti e comprei pra mim também. Ela é muito, muito boa, eu tô apaixonada por ela. A qualidade das sombras é excelente. As cores que tem aqui são cores quentes, que são as cores que eu gosto. Tem cores mates, cores mais brilhosas, eu amei. É o que eu tô usando no olho também hoje. Aí eu comprei essa paletinha aqui da Milani, que eu também adorei, achei ela muito boa. E mais essa outra paletinha aqui, também da Milani, que é de sombras cremosas. Eu acho que eu já tenho vídeo de alguma coisa com a paletinha da minha irmã, que não é a mesma dessa. Eu resolvi comprar de cores diferentes, mas elas até que são um pouco parecidas. Aí eu comprei o Mary Luminizer, que é um iluminador maravilhoso da Debalm, que eu tava pra comprar. Já coloquei na minha sacola de compras várias e várias vezes e nunca tinha coragem de pagar. Ele, no fim, nenhum dos produtos saiu muito mais barato do que aqui no Brasil, porque o dólar tava praticamente 4 reais, então não tava valendo, mas eu comprei ele, eu paguei 24 dólares, mais taxas. Aí a última coisa de maquiagem que eu comprei foi a Beauty Blender, eu tinha uma ainda novinha, mas que eu já vou colocar em uso, aí comprei mais uma pra deixar de reserva, porque eu sou dessas. Eu gosto de ter uma reserva, senão eu não uso. E pra mim a melhor coisa pra aplicar a base é Beauty Blender e depois pra dar uma sentada no corretivo, pra tudo, eu acho ela incrível. Então eu comprei mais uma, essa aqui é do tamanho normal, mas ela tá um pouquinho menor do que o tamanho das anteriores. Aí na Sephora eu ganhei uma amostrinha de um hidratante de corpo, que eu ainda não experimentei, é tão micro que não vai dar nem pra uma perna. E com os Beauty Points eu tinha direito a dois produtos, aí eu escolhi esse aqui que é o limpador de Beauty Blender e eu quero testar ainda pra ver se realmente ele é mágico. E esse hidratante de rosto que eu passei ele hoje, ele é bem aguadinho assim, gostei. Comprei esses dois produtinhos aqui que vinham juntos, que são da Clean Clear pra limpar o rosto, um é pra de manhã e outro é pra de noite, eu até achei que eles eram iguais, eu só tinha besteira de dizer que um é pra de outro é pra noite, mas não, os componentes deles são diferentes. E eu tô gostando bastante, já tô usando eles. Aí eu comprei um shampoo e um condicionador da Alce, esse aqui é de dar volume e ele é muito bom, ele é daqueles que deixa o couro cabeludo bem limpinho. E esse aqui é o clássico, o 3 Minute Miracle, que é o Moist, que é o que antigamente só tinha ele, eu comprei ele e ele tira o volume que esse aqui dá, mas ele é muito bom, né, ele derrete o cabelo, eu gosto bastante. Eu comprei o spray de cabelo da 3CM, eu ainda não usei pra saber se ele é bom, mas todo mundo disse que ele é muito bom. E comprei esse aqui da L'Oreal, que é um produto bem baratinho, que é um mousse pra deixar o cabelo curvado com cachos, eu acho. E ele é da intensidade 3, eu tô usando ele direto e gostei bastante. Assim, ele não é milagroso, mas ele dá um volume na raiz que eu gosto. Comprei esses algodões de tirar maquiagem, que eles são gigantes e são muito bons. Realmente vale a pena comprar isso nos Estados Unidos. Aí, de tecnologia, eu comprei um carregador de celular, que é assim, que ele é pra iPhone, e comprei no eBay, mandei entregar no hotel, porque isso é bem mais barato comprar no eBay do que comprar na Amazon ou na Best Buy ou em qualquer outra loja de eletrônico. E comprei meu iPhone, que eu tava querendo muito comprar, eu comprei o 6S de 64 GB. E isso aqui foi o meu rim que eu deixei nos Estados Unidos, porque mesmo comprando fora ainda tá muito caro, gente. O celular é uma coisa muito cara, mas eu queria muito e eu comprei. Não me julguem. Aí, comprei um óculos, que quem viu os vlogs de viagem já me viu com ele, que é esse aqui. E eu me apaixonei por ele, ele foi 5 dólares. Bem baratinho, bem vagabundinho, mas eu adorei. Acho que eu comprei na Forever 21, não tenho certeza, mas acho que foi. Aí, na Forever, eu também comprei essa blusa preta aqui, que não dá pra ver nada aí no vídeo. Mas ela tem um detalhe aqui nas costas, que ela abre, mas que não dá pra vocês verem. Ela ainda tá com preço, foi 12 dólares e 90. Eu achei ela bem linda, ela vestiu super bem. E na H&M eu comprei essa blusinha aqui, que também já tá aparecendo no vlog. E tem uma foto com ela, mas a foto não tá muito bonita. Tem uma foto com ela no Instagram, então se vocês quiserem ver. E essa saia linda aqui, ó. Também na H&M. Ela é de cintura alta e ela fica no meio da canela. E ela tá junto na foto do Instagram, então se vocês quiserem ver, é só vocês olharem essa foto. Mas a foto não tá muito boa, ela ficou bem mais bonita ao vivo. Eu esqueci de gravar isso pra vocês, então eu tô gravando separado. Eu comprei também esse kit de cards e stickers. E ele é a coisa mais linda. E mais essas fitas aqui, que são da Scott. Eu não encontrei pra comprar aqui no Brasil, mas a Scott vende essas watchtapes aqui. Eu queria das fininhas, mas eu não achei no Walmart. Eu comprei tudo isso aqui no Walmart. Essa aqui também é da Scott. E mais esse bloquinho aqui. Só não vou saber dizer o preço pra vocês, mas foi bem barato. Eu acho que esse aqui foi 7 e poucos dólares. 8 dólares, mais ou menos. E as fitas eu acho que eram em 99, mas eu não tenho certeza. E é isso, as minhas comprinhas. Desculpa eu ter falado rápido, mas eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo. Aqui no vídeo ele já tá com 3 e 46. Eu espero que ele fique com o máximo uns 9 minutos. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre os produtos, provavelmente eu já devo fazer algumas resenhas sobre esses produtos. Principalmente os que também vendem aqui no Brasil. Então deixem um curtir pra mim. Se inscreve aqui no canal se tu não é inscrito. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.